Olá amigos do portal Nova Santa Rosa, sejam bem-vindos. Neste momento nós estamos no trevo que liga o município a Maripá. Quem sai de Nova Santa Rosa a Maripá, a Palotina a Maripá. Esse trevo da PR 182. A polícia rodoviária estadual está no momento atendendo esta ocorrência. Esse veículo Gol com placas de Belo Horizonte acabou colidindo na lateral da ambulância. Essa ambulância do município de Francisco Alves que você vê ao fundo da imagem. Os dois veículos que se envolveram nesse acidente, você acompanha aí as imagens do Gol e também da ambulância pertencente à Prefeitura Municipal de Francisco Alves. As informações é que esse veículo Gol com placas de Belo Horizonte fazia sentido Palotina a Toledo e a ambulância do município de Francisco Alves vinha de Nova Santa Rosa e retornando ao município de Francisco Alves. Ao acessar o trevo, o condutor disse que acabou não visualizando o Gol e entrou na rodovia quando houve a colisão. Agora os veículos estão sendo retirados da pista porque o tráfego aqui acaba sendo impossibilitado. A via está fechada nos dois sentidos. Agora sim, o veículo está sendo retirado. Os dois veículos estão sendo retirados do meio da pista para que o tráfego volta a ser normalizado. Você está observando aí, agora sim, a ambulância vinha no sentido, fazendo o mesmo sentido que essa carreta está fazendo agora. Vindo de Nova Santa Rosa para contornar o trevo aqui e seguir a Palotina. Foi num momento em que houve a colisão com a ambulância de Francisco Alves que havia um paciente na ambulância. Esse paciente teve ferimentos leves. A ambulância do município de Francisco Alves estava retornando de Marechal Cândido Rondon com um paciente para encaminhar até o município de Francisco Alves. Esse paciente foi socorrido pela equipe do SAMU, que esteve aqui agora há pouco. Com ferimentos leves, a princípio, as informações que nós temos nesse acidente registrado aqui no trevo que liga ao município de Maripá. O trevo de acesso ao município de Maripá é um trevo que merece uma atenção especial dos condutores. Porque, como você está podendo acompanhar nas imagens, há muitos veículos que usam esta rodovia, muitos caminhões. Você pode observar, enquanto nós estamos falando com você aqui no Portal Nova Santa Rosa, veja bem a quantidade de veículos que está usando esta rodovia. que liga Palotina, Atoledo, alta trafegabilidade e, por isso, merece a atenção dos condutores. As informações são no Portal Nova Santa Rosa. Há seis anos com você, sempre ligado.